Só salvinho rapaziada, tranquilão, só salvinho, fique. Mano, vídeo de hoje tem problema. Vamos lá, o que que tá acontecendo? A Savello tá descarregando a bateria todo dia, mano, e a bateria é nova. Eu comprei ela em maio desse ano, foi antes de eu vender ela pro cara que eu tinha vendido, né, agora eu peguei ela de volta. Mas a bateria é nova, tá na garantia, só que eu tô achando que não é a bateria, mano. Primeiro porque eu levei ela lá na garantia e os caras falaram, ah, ela tá normal e tal, a gente vai dar uma carga aqui, vai te prestar outra bateria. E aí no dia que ela estiver pronta, você volta e destroca com a gente, ó, beleza. Aí vim embora, deixei o carro parado, o que acontece? Descarregou a bateria que eles me prestaram também. Aí tinha um cabo que tá saindo da bateria lá da frente e vai pras baterias que tinha lá atrás quando tinha som, né. Tirei esse cabo pra ver se ia resolver nada, mano, acordei hoje e o carro descarregado de novo. Então o que eu tô achando que é, mano? Tô achando que é o DVD. E, mano, postei lá no Instagram, inclusive se você me segue lá, segue lá, é arroba os mais falados. E o meu pessoal é Niel com dois E, Henrique. A galera falando, mano, ah, a Rádio Pioneer dá esse problema mesmo, DVD Pioneer rouba carga mesmo. Eu coloquei uma chave liga e desliga, o meu é ligado no pós-chave. Então eu queria passar essa dica pra vocês aí. Tô tirando ali no carro ali, mano, ele tem uma moldura específica pro DVD 2-DIN. Você tem que tirar o rádio original, né, se o seu carro não tem o rádio original. Não sei como é que é feito, mas geralmente a Saveiro Cross vem com rádio original, eu acho que todas vêm, né. Então você arranca tudo, mano, a moldura com o rádio, com tudo, os botõezinhos que tem lá de controle de tração, essas coisas. E coloca a moldura que você compra pro rádio 2-DIN. Eu vou mostrar ali pra vocês, eu já tirei, mas eu vou mostrar como é que eu fiz, demorou? Olha aí, rapaziada, isso aqui é o rádio original e o rádio 2-DIN, o DVD 2-DIN, com a moldura 2-DIN, tá aqui, ó. Ela tava aqui, normal, né. E aí o que acontece, pra gente tirar esse rádio original, os caras tiveram que colocar essa moldurinha aqui, ó, e passar esses botões aqui pra baixo. Os botões daqui, porque ele ficou sem espaço pra colocar aqui, por causa do DVD, né. Então a gente tira aqui, ó, esses botões vão estar encaixados nos chicotinhos aqui, só desplugar. E aqui, ó, essa moldura, mano, você vai soltar ela por baixo, ela tem umas travinhas aqui, ó, deixa eu mostrar lá atrás pra vocês. Você não tira o DVD, eu tava tentando tirar o DVD primeiro, mas não dá certo, você tem que tirar primeiro a moldura, porque o DVD é parafusado na moldura, tá vendo? Então você tira essas travinhas de baixo aqui, ó, tem uma que tá até quebrada, e tem duas travinhas nas laterais, em cada uma delas. Você vem com uma espátula, eu usei uma espátula de tirar adesivo, de colar adesivo, na verdade. Se tiver uma espátula de plástico, porém mais rígida, é melhor ainda. Olha, tirei aqui, e aí você tira os de cima, beleza? Muito fácil, hein. Só que o seguinte, eu tô achando que o DVD pode estar roubando carga, mano, mas eu fui ver aqui, olha aqui pra vocês verem o que que tem, mano. Ele colocou um... eu esqueci o nome desse negócio aqui. Mas ele é tipo um... um adaptador, que ele puxa o chicote que fica ligado direto no rádio original, ó, ele tava plugado aqui, pra gente tentar conseguir puxar os controles de... o comando aqui do volante, mandar no doidinho da Paine. Então eu tô achando que essa parada aqui tava roubando carga, ó. Por quê? Na hora que eu tirei, ela tava quente, e piscando um ledzinho aqui. Sinal de quê? Tá puxando energia, né? Mesmo seja pouco, tá puxando. E isso na hora de tá esquentando, mano, com certeza tá puxando energia, muita energia. Pra esquentar, tem que puxar bastante energia. Eu vou arrancar isso tudo, vou colocar o rádio original. Eu não gosto de DVD, quem me conhece, sabe, eu não gosto de DVD. Porque eu acho que ele é mais lento pra ler música, é mais chato pra você ficar procurando. Então eu vou tirar tudo, vou colocar o rádio original. E quando a gente colocar o som lá atrás, eu faço igual no Civic. Tem um rádio específico pro som lá atrás. Ou eu coloco ele no porta-luva, debaixo do banco, ou coloco lá atrás mesmo, como eu sempre fiz. Demorou? Então vai acompanhando aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eles puxaram do chicote original, que é esse aqui, né, que fica encaixado no rádio. Eles puxaram os fios, ó. São esses dois chicotes aqui, na verdade. Eles puxaram os fios daqui e fizeram a emenda pro chicote da Paine. Eu poderia muito bem, ó. Tá vendo aqui, quando esse fiozinho amarelo tá ligado com o vermelho, ó. Esse amarelo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que que é. O amarelo é o post-chave, o vermelho é o positivo, preto é o negativo e o azul é o remote. O remoto, né. O restante é tudo fio de outro falando de porta. Então o que a galera faz? Pra não ter que ficar ligando no post-chave? Que é aquela coisa que você tem que virar a chave do carro pra funcionar o rádio. Eles ligam direto. O amarelo no vermelho. Aí já fica ligado direto quando você precisar. A galera falou que isso daqui também rouba muita carga. Que era pra eu colocar no post-chave normal. Que é o amarelo com amarelo. Mas, mano. Nossa senhora. Não tem nada pior do que você ter que virar a chave do carro pra ligar o som. Principalmente quando você tá num rolê querendo tocar o som. Você tenta economizar o máximo de bateria e aí você tem que ligar a chave do carro consumindo mais bateria ainda, né. Então eu não gosto de ligar no post-chave. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar eliminar todos os fios. Esse aqui é feed bluetooth do rádio painel. Que é um microfone, né, na verdade, que tá aqui atrás do painel. Vou tentar tirar ele. Vou tirar e eliminar tudo o máximo possível. Vou deixar o remote, né, que eu vou usar. Esse aqui. Esse aqui eu ainda não sei o que é, mas eu acho que é antena. Vou ver se tem alguma entrada pra esse aqui atrás. Aqui, ó. Deve ser que esse branquinho aqui, ó. Esse aqui deve ser antena. Vou ligar ela. Esses botões aqui, se você tiver com a mesma moldura que eu, mano, você clica nessa... Você coloca uma chavinha nessa aí. Esse tic-tac aqui, ó. Ele vai soltar, tá vendo? Ele solta, só você puxar. Agora eu vou voltar com eles aqui pra trás e vou tentar tirar e daqui a pouco já mostro pra vocês. Rapaziada, eu tava aqui quebrando a cabeça aqui por causa da caixinha, ó. Que você liga uma na outra aqui. Ele comprou um chicote, olha que doideira. Você encaixa aqui nessa caixinha aqui do chicote original e ela trava aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui atrás dela tem uma travinha. Você aperta aqui e puxa. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Mas eu acho que dá pra fazer. Você puxa a travinha aqui, aí, ó. E volta, tá vendo? Aí esse chicote aqui encaixa no rádio. Aí eu consegui tirar o rádio da moldura original aqui também, ó. Tá só. O rádio vai encaixar direitinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o resto do chicote aqui, ó. Vou tirar esses cabinhos aqui. E vou tirar tudo aqui na original do carro, mano. Pra ver se foi esse aqui que tá roubando carga. Então tranquilo que eu nem sei o que é isso. Espero que seja o bip do rádio, porque isso não é uma bomba. Você dá doido. Tirar tudo aqui. Deixar só o chicote original pra eliminar tudo possível aqui. Pronto, galera. Tá ligado aqui, ó. Tirei tudo, mano. Isolei essas duas pontinhas aqui que tava no outro chicote. Não sei de que que é isso. Mas acho que isoladinho não tem problema nenhum. Fio do rádio tá aqui, ó. A antena tá aqui. Como é que vocês verem? O tanto de trem que nós tiramos daqui, véi. Chicote com o adaptador aqui pro rádio original. Chicote que vai pra aquele negócio de comando no volante. Esse trem aqui, se não for o bip, é uma bomba que nós tiramos aqui também. Desativei. Sei lá o que que é isso. Tomara que não seja rastreador também, né? Porque o carro instalou o rastreador esses dias lá na Copperlink. Agora já tá tudo funcionando. Vou conectar o chicote do rádio. Do rádio. Dos botões aqui, ó. Tá vendo? São quatro botões. Os quatro chicotes estão aqui. Esse verde aqui é o remote que vai lá pra trás. Tem uma chave liga-desliga ali. Vou deixar eles aqui. Qualquer coisa dá pra puxar ali por trás. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o instalado no lugar ali com o molde. É, rapaziada. O somzinho já tá funcionando, ó. No lugar. Agora vamos testar os botões pra ver se tá funcionando. Esse aqui. Normal. Esse aqui, ó. Acende lá no painel também. Esse aqui funcionando. E esse aqui, ó. Nem sei se eles envolvem. Nem sei o que que é isso. Agora vou encaixar aqui a moldura no lugar. E boa. Rapaziada, finalizado. Rádio funcionando normal, ó. Bluetooth também já tá pocando. E é isso aí, ó. Multimídia tá aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer aí com ela. Chicotaiada tá tudo aqui. Esse aqui é a parte que vinha aqui embaixo aqui, né, ó. Aí fica sem no caso agora, né. Isso aqui vinha com os botões pra cá, pra baixo. Agora a gente tirou, deixou o original mesmo. Vamos ver se depois eu arrumei a capinha pra isso aqui. Isso aqui é feio pra dar, não, ó. Mas ficou top. Eu gosto do carro originalzinho assim, ó. Depois nós arrumamos outro rádio. O rádio do Honda mesmo, né, pra colocar aqui, pra ligar o som lá atrás. Rapaziada, se você gostou desse tipo de vídeo, mano, deixa um like aí. Inscreve no canal que você vai tá fortalecendo demais o nosso trampo aí. Vou ver se amanhã eu consigo soltar um videozão pesado, mano. Do Honda tocando mega funk. Demorou? Então, não deixa de escrever aí. Deixa um like, deixa um comentário aí do que vocês acharam. E é nóis. Até o próximo vídeo, fi. Tchau.